Música Fala ai galera, beleza? Tranquilidade, tranquilidade total, tamo aqui de volta Trazendo mais uma parte de Umbrella Corpse aqui para o canal né Tamo aqui no mapa do Resident Evil 5 A missão, o desaparecido e a nova É isso ai né, vamos nessa, vamos detonar geral As armas, lembre-se que são padrões do game E vamos nessa Rodada 1, caça ao DNA, colete amostras de DNA zumbi Então é isso ai, vamos nessa, tamo aqui na África de Resident Evil 5 Para mais uma parte Já somos vistos aqui No começo do game Toma nessa cabeça Após que você Matar o Magin Você já pega a amostra já Mais uma erva, o almoço ir embora Mais uma aginha à vista Aqui dá para tacar uma granada Caramba cara, não aconteceu nada, tá de brincadeira Caramba esses corvos ai, atacam a gente de um jeito que parece que buga a gente Vamos dar o fora daqui Esse é o meu Esse é o meu Bem que eu encontrei uma erva ali Não da para moscar muito aqui O fim está perto, só falta um cara Conseguimos sobreviver, que delícia cara Rodada 1 Vai ter a rodada 2 também Beleza galera Rodada 2 ai, colete Os experimentos Dessa vez A gente tem que capturar 5 maletas Então vamos lá em busca dessas 5 maletas Subir aqui Já comecei de forma errada Vou capturar essa daqui primeiro Filha da mãe Vocês imaginem É umas pragas Ele tem um 38 Só que eu não quero Ele é muito lento demais Droga, droga Ainda fui abatido Vou ver um jeito aqui Pra gente capturar Essas outras maletas Aqui tem um cachorrinho Rápido, rápido Acho que nem sei pra onde eu vou aqui agora O cachorro sobe o telhado Estou viajando aqui Vamos ver Tem uma Jim também Sobe no carro Isso Só o último Que beleza Sobrevivemos ai A segunda rodada Sobrevivemos E é isso ai Vou ficando por aqui Até a próxima Quem gostou Deu like Comente Compartilhe É nós estamos juntos Tchau 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 E aí Obrigado.